oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, estou trazendo novamente para vocês e nós o meu leva com o Streck 2013 Vamos continuar a nossa quinta temporada do Duelo dos Escritos, lembrando que eu estou fazendo agora os jogos de volta A gente já fez todos os jogos de ida e agora é todos os jogos de volta, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para se esquecer, se não é inscrito se inscreve, se já é compartilha, clica no sininho aí Bastante like, bastante comentário para ajudar os vídeos do canal E hoje vamos jogar com o time do inscrito Danilo Rodrigues, o nome desse time aqui é Tropa de Elite E ele vem com o Gorotamano no gol, Koguri, Kabeiyama, Atoko e o Tsunami na defesa No meio de campo, Fudo, Sakuma e Kido e no ataque, Atsuya, Someoka e Hiroto Então esse aqui é o time do Danilo Rodrigues, o nome desse time aqui é Tropa de Elite E esse time aqui eu não joguei o primeiro jogo, quem controlou foi a máquina E foi empatado o primeiro jogo galera, o primeiro jogo foi 1x1 né Vamos ver contra quem a gente vai jogar, porque a gente vai jogar com o time do Fabrício Júnior O nome desse time aqui é Gigantes de Aços V2 E ele vem com Yamato no gol, Kabeiyama, Asta e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem Afrodi, Taiga, Kamomi e Okido E no ataque ele tem Nagumo, Suzuno e Sousuki Então esse aqui é o Gigantes de Aços V2 do inscrito Fabrício Júnior No primeiro jogo esses dois times empataram, no primeiro jogo eu joguei com esse time aqui do Fabrício Júnior E hoje eu vou jogar com o time do Danilo Rodrigues, Tropa de Elite Boa sorte aos dois times, já que deu empate, tá tudo ainda, tá tudo em aberto, tudo 0x0 Sem mais de novo já vamos direto para a partida Bastante like rapaziada, bastante comentário, comentem bastante que o comentário de vocês é muito importante Cada vez que vocês comentam mais um vídeo galera, o Youtube entende que aquele vídeo é relevante Começa a divulgar um pouco melhor o canal E o canal tá com as vidas são muito baixas rapaziada, então peço a força de todos vocês E vamos que vamos Vamos fazer a bola rolar Fazer a bola rolar, parça Vamo Atsuya, já toca a bola errado Toca o saco, boa Vamo Sakuma, e a gente já vai tentar a nossa primeira jogada combinada Boa Figuins Imperiais 3 Vamos Figuins Imperiais 3 Gravity Point E defende O Yamato defende, os Figuins Imperiais 3 já tem mais o contra-ataque Mas já dá no meio, já toca a bola pro Hiroto E o Hiroto vem pela lateral como o Kenado, vai carregar seu chute Queda Celestial No meio... Damo GOTO! Feito! Gráviti Points! Gravity Point e é GOAL! E abre o placar 1 para a tropa de elite Do Danilo Rodrigues 0 para gigante de atos V2 Do Fabrício Júnior E 1 a 0 7 do primeiro tempo a gente tenta dar no meio Não consegue, dar no meio também não consegue Vamos lá Olha a falta E toca a bola Mas tem o atopo aqui Boa A torre Vamos de a torre Vamos tocar a bola para o Tomioka E vamos tentar partir para o ataque Vamos Tomioka Matador de dragões Ih, Wasta Tem seu estágio dimensional E ele manda o chute de volta E já emenda a combinação com o impacto glacial Que jogada linda Velho, o Wasta não só neutralizou o nosso chute Como mandou de volta e ainda combinou com o golpe do outro E é gol E passa a partida E deixa tudo igual Que jogada linda Eu vou deixar até o replay para vocês A gente carrega o nosso Hisatsu Para o somenho Que é o nosso matador de dragão E o Wasta Na metade do caminho Depende nosso chute E manda de volta Com a sua tempestade dimensional E lá já está o impacto glacial também Velho Que jogada linda Que jogada linda Rapaziada Deixa no comentário O que vocês acharam E deixa no comentário O nome para essa jogada Do Wasta com o Suzuno Né, Nagumo Sei lá Esquece o nome Cê é doido, velho Que jogada, mano O Wasta tem feito Nossa Hisatsu level 3 Não sei o que tem disso, velho Ele tirou a nossa Hisatsu level 3, mano Cê é maluco, velho E mandou de volta E ainda fez golpe Cê é doido E que é isso, é ruim Arrflexão Vamos, Kabe-yama Vamos tentar aqui Fazer o arma contra a ataque Vamos fazer o tsunami Do nosso Surf Estelar Vamos tentar o Surf Estelar Pega nóis Surf Estelar Sparkle Wave Sparkle Wave Grave D-Point Grave D-Point Descendeu, velho E a massa descendeu Tudo ali com o Grave D-Point Dei ali, velho Ai, ai, ai Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Que dá, vai, que dá Vai, caramba Vou dar no meio Ah, o quê? Ih, deu ruim, velho Essa técnica é bem legal, né Triângulo WZ Triângulo Perfeito, né, velho Eu não sei Eu não esqueci o nome É Triângulo Z Alguma coisa assim Triângulo Triângulo Z Mão das almas E é gol Vira a partida Dois para Gigante de Aço V2 Fabrício Júnior Um para a tropa de elite Do Danilo Rodrigues, velho O time está bem agradecido O time do Gigante de Aço, velho Mas a gente tem o Atsuya aqui Vamos, Atsuya Vamos mostrar o nosso Lobo Lentário, velho Lobo Lentário Vem, né, mano? Eu não sei Se não quiser Vem, né, mano? Ah, mano! Okido! Shin Kuma! Shin Kuma! Caramba! Pô, a Hiromatsu tem no meio de 2 de uma vez só, velho! Que ignorância, né, mano? Vai, Kabe-yama! Vai, Koko! Ah, não foi nem falta, velho! Nem tô tocando neles, mano! Quebrou no meio do ele! Ai, toca essa bola! Toca a bola! Alô! Cuidou no meio! Vai passar, não, Fih? Boa, Koguri! Tem Kujin! Tem Kujin! Kokoa tometa! Vamos, Fudo! Carrega seu chute, Fudo! Boa, boa, boa! Vamos, vamos, time! Aeee! Última zona mortal! Last death zone! Last death zone! Ah, de novo o Asta, mano! Asterisk Rock! Asterisk Rock! O que? Vai chegar bem fraco no Yamato, mano! Chute o break! E... Defendeu! Que jogo emocionante! O jogo tá pegando fogo! Falta menos de um minuto pra acabar o primeiro tempo, velho! 2x1 a partida, mano! Caramba, velho! Tá tensa aqui as coisas, hein! Vai, Kabe-yama! Nossa, mano, eu não posso tocar nos caras que a falta, velho! 2x1 aos falta 10 segundos, praticamente, pra acabar o primeiro tempo, mano! Vou tocar! Ai, ai, ai! E acaba o primeiro tempo! O jogo tá disputadíssimo! O jogo tá bem equilibrado! Deixa no comentário que vocês estão achando da partida, tá bem legal! 2 para Gigante de Aços V2 do Fabrício Júnior! 1 para Tropa de Elite do Danilo Rodrigues! E sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo, porque o bicho tá pegando aqui, velho! Deveu bastante like na descrição do compartilhamento de Twitch! Caramba o sininho, rapaziada! E vamos ajudar o canal, velho! Vamos ajudar o canal aí, que tá complicada as visualizações aqui, mano! Vamos, Atsuya! Eu confio ainda! Vamos, Atsuya! Boa! O nascimento! Lembrando que esse Atsuya aí é o do Aris no save, rapaziada! Point grave! Gravit point! Se não me engano, é ponto de gravidade, né? Uma dublagem literária pra essa técnica, né? Algo assim! Vamos fazer a bola rolar! Vamos, Kiddo! Agora sou mentido! A gente já fez a jogada do cara aqui praticamente mesmo! Boa, boa! Pijuins Imperiais 2! Já saiu o Pijuins Imperiais 2 e o Pijuins Imperiais 3, né? Ah, se ele vai defender com chute ou breaker? Defendeu com chute ou breaker, mano? Como isso, velho? Caramba, mano! O maluco igual aqui tá como? Tá muito tempo, velho! Vamos! 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 Mano, falta de novo! Vai, vai, Alguém, vai, Cabeama. Vai, aê, consegui pegar. Mano, só tem que ter que ter mais feita, né, velho? Vamos tudo, vamos tudo. Vamos, aê, teu ruim demais, velho. Mano, ele derretou. Foi nada, né, foi nada, né, filha da mãe. Vamos, Fudon. Vamos lá, última zona mortal. Gravity Point é GOOOOOOOL! Empata a partida! Dois para a tropa de elite do Danilo Rodrigues. Dois para gigante de aço V2 no Parabéns. Surgiu no jogo, segue empatado. Lembrando que o primeiro jogo deu 1x1, velho. Terminou empatado e esse aqui tá empatado até agora, velho. Vem da Val Eterno! Eternal Blizzard! Eternal Blizzard! E aí, velho. Asterisk Rock! Asterisk Rock! Nem passou pelo Asta, velho. Mano, o Asta na defesa é muito bom, velho. O cara pensou certinho em colocar o Asta na defesa, mano. Que ele é bom demais, velho. Deep Jame! ai cara vai chutar não balista balista chute mão das almas vamos lá defendeu finalmente boa boa vamos tentar nossa queda celestial ah moleque vamos de outra vamos de big bang big bang velho e a gente vira o placar 3 para a tropa de elite do danilo rodrigues 2 para gigante de aço v2 do papel surgiu ao 19 do segundo tempo 3 na 2 de virada oh louco oh louco vai cabema vai cabema vai cabema corre cabema meu dedo ah impacto glacial não não das almas vamos lá eu confio eu confio oh oh e é gol e já empata na sequencia e deixa tudo igual 6 para gigante de aço v2 do Fabricio Junior 3 para a tropa de elite do danilo rodrigues aos 21 do segundo tempo e o jogo segue empatado como foi no primeiro jogo velho cedo vamos tentar nossa sei lá aqui mano vai cedo a verdade brinquei ii velho brilha atômico atômico a mano o chute dele é muito forte a galera ainda mais ele transforma a super saiyajin goji mano vai 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 defende uma ai né fi ae Vamos, 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 Tsunami, vamos tentar o nosso surf estelar, velho. O mais perto possível. Mano, ele descendeu, velho, caraca, como é possível isso, mano, vamos, vamos, Sakuma, ai, 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 toque no saco, vamos tentar o nosso surf estelar e as 3 novamente, se não der a gente tem o 2, vamos tentar o 1, velho. Peguei superi aizu, um. Quotei, pengui, ichigo. Uaaaaaah! Mudada! Gravitipoint! Hum, defendeu, velho, caraca, mano. Falou que tá defendendo tudo no gol, velho, não vai passar, vamos, toque. A torre! Vamos com o meoca! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vai trutar não! Vai trutar sim! Ateróide destruidor! Mão das almas, quem vai se dar melhor, velho? Vamos, vamos! Uaaaaaah! Tamashiza! Handan! Boa, defendemos, vamos tentar ir mal contra-ataque rápido, velho, tá pra acabar, mano. Vamos, sou meoca, pode ser o último lance, velho, e acabou, e acaba, o segundo tempo o jogo acaba empatado, como no primeiro, 3 para a tropa de elite do Danilo Rodrigues, 3 para gigante de aço V2, velho, 3x3, mano, vamos pros pênalti, né, velho, vamos pros pênalti, vamos decidir mais uma partida no pênalti. Então vamos direto para os pênaltis, rapaziada, vamos decidir mais uma nos pênaltis, é louco, o primeiro jogo acabou 1 a 1, e o segundo 3 a 3, esses dois times tão muito bons, velho. Boa, a Someoka, e o Someoka já começa batendo no cantinho, velho. Boa, já começamos bem, velho. Vamos tentar se redimir, porque ainda a última vez que a gente foi nos pênaltis, rapaz, não deu muito certo pra nós, né, vou pular no lado direito, rapaziada. Boa, Gorotamano, pulei certinho, velho. Vamos, Atsuya, vou chutar de novo no lado esquerdo, velho. Boa, e eu vou pular de novo no lado direito, velho, vou pular de novo no direito, vamos ver se vai dar sorte, mano. Vai, vai, Gorotamano. Nossa Senhora, afundou a rede, velho. Ignorância, mano. Vamos, Hirotinho, vamos, Hirotinho. Vamos, Gran, agora eu vou mudar, vou pular no lado, vou chutar lá direito. Agora eu dei ruim, agora eu rodei. Yamato defende o chute do Hiroto, só pra causar, né. Vamos lá, vou pular no lado esquerdo, rapaziada. Ah, velho, quando eu mudo o lado ele vai, velho. Mano, tá empatado, velho. Até nos pênaltis tá empatado a bagaça, vamos fudo. Vou chutar no lado direito, rapaziada. Fui ruim, vou chutar lá direito. Boa. Vamos tentar pegar o chute do Afrodir, mano. Vou pular direito, velho, vou pular direito. Vai, direito, 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 direito. No meio, velho. Que fila da mãe, velho. No meio, mancada, velho. Vamos, vamos, Sakuma. Vou lá direito, alto, lado direito, alto. Boa. Boa, boa. Vamos tentar defender o chute do Okido, velho. Vou pular no lado direito de novo. Sou ruim, vou pular no lado direito. No meio, mano. Os caras tão apelando, chutando no meio, velho. Vamos, Kiddo. Vamos pular direito, velho. Vamos pular direito. Boa, Kiddo. Rapaz, o jogo tá tenso. Até nos pênaltis aqui o jogo tá difícil, velho. Eu vou pular direito. Eu ia ficar no meio, mas vou pro direito. Boa. Pulei certo e acabou. Boa. E ganhamos. E ganhamos. Fase. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Bastante like, bastante comentário. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.